Bom, agora que o Ivan já ensinou para a gente o nó Windson, agora vamos para o segundo nó, que é o semi-windson, Ivan. Exato, o semi-windson, ele tem uma laçada apenas, como aquela, a Windson completa tem duas laçadas, e a semi só tem uma laçada. Vamos lá? Então, voltando, mesma coisa, a parte mais fina e estreita e imóvel, menor, mais curto, e você vai mexer somente com esse. Você vem aqui, faz a primeira laçada por dentro, voltando para cá, segura firme, aí você vem, e vem, e passa, e pronto. Está feito o nó. É um nó mais simples, rápido, para quem não tem muita experiência em dar nó, ele é um nó super fácil de fazer. Está feito o nó. O nó fica mais fininho em comparação com o Windson, é verdade, você pode estreitar ele mais ainda, se você puxar aqui, ou pode folgar ele mais, se você preferir um nó mais frouxinho, as pessoas mais idosas, preferem esse nozinho mais frouxinho. E os jovens, preferem ele bem fininho. Se a pessoa quisesse tornar esse daí um Windson, era só dar mais um nó. Exato, dar a laçada no lado direito também, que eu só fiz o lado esquerdo. E assim também. Obrigado.